Olá pessoal, vamos ajeitar o menu do programa de pedidos. Vou colocar uma imagem na chamada de inclusão de pedido. Vou mudar o estilo aqui da posição para ser embaixo o nome. Aí vai ficar uma posição boa. No pedido aqui também. Vou tirar do Ribble o nome pedido. Consulta também. E já vou colocar ele ali dentro da tela. Já vou botar uma imagem nos pedidos também. Nos clientes, quer dizer. Nos materiais. E nas condições de pagamento. Agora vou colocar o cliente material ali também para ter uma consulta rápida. Eu vou ancorar elas agora. Vou colocar também a figura de Sair. O Sair eu vou botar mais para baixo. Agora vamos testar. A aparência já melhorou. É isso aí. Até mais.